Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, apresentadora do Conexão Imigração USA aqui na Band Internacional. E confesso que nesses mais de 20 anos nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ter pequenas e grandes vitórias. E muita gente caminhou comigo nessas vitórias. E uma pessoa acreditou não só que era possível realizar o meu sonho da casa própria, meu amigo Júlio Silva, patrocinador aqui do programa, que é o líder lá da Cross Country Mortgage. Mas eu e o Júlio temos uma história interessante, porque quando alguns bancos haviam dito que eu não conseguiria fazer o financiamento, Júlio Silva falou, Renata, é possível sim, e hoje estamos aqui. Se você não sabe ainda a minha história, não ouviu a história dos imigrantes aqui no Conexão Imigração USA, eu passei por muita coisa que você que está assistindo passou. E uma delas foi a falta de perspectiva de que eu realizaria muitos sonhos. Principalmente o sonho de ter uma casa aqui nos Estados Unidos. E o conhecimento do Júlio Silva e da equipe dele fizeram com que isso fosse possível. E eu espero que você, que talvez está pensando que não tenha possibilidade de documento, ou de comprar sua casa própria, que você não só assista o Conexão Imigração USA toda terça-feira aqui na Band Internacional, mas que você procure a equipe do Júlio Silva. E quem sabe você aqui no programa vai conhecer caminhos para fazer o seu documento uma realidade, e com a equipe do Júlio você vai fazer a casa própria uma realidade. Meu muito obrigado à equipe do Júlio Silva da Cross Country Mortgage, e a você que tem assistido o Conexão Imigração USA toda terça-feira, e feito desse programa um sucesso aqui na Band Internacional. Até o próximo programa. Tchau.